Para que seja falado, aí é outra coisa, certo? O José chega e é vendido na casa de Potifar, um homem rico, que tem acesso aos corredores do palácio do faraó, e lá está José. O texto diz que na casa de Potifar, Deus era com? Deus era com? José queria ir estar no Egito, sim ou não? Mas ele estava? Ele estava? Mas ele queria? Mas ele estava? Mas ele queria? Mas ele estava? Por quê? Porque às vezes a vida vai te levar para lugares que você não quer ir. Mas quando a vida te levar para lugares que você não quer ir, leve Deus como seu companheiro de viagem. Na casa de Potifar, Deus era com? José. E a casa de Potifar começou a prosperar, porque você precisa definir nessa vida se tu é termômetro ou tu é termostato. Termômetro é um aparelho que mede a temperatura do ambiente. Termostato é um aparelho que diz a que temperatura o ambiente fica. Então você decide se quando você chega você só se adequa à temperatura do local, ou você diz a que temperatura o local fica porque você chegou. E pronto. Você sabe que isso é possível. Há um tempo atrás eu estava chegando lá para tomar um café no Starbucks, lá em Xerém. Entendeu? Uma lanchonete muito requintada, que tem aquela sujeira da chapa que fica na orla do pão. Silhueta. Pensa num troço extraordinário. E quando eu passei, eu vi um grupo de amigos conversando, falando de mulher. Fulano é gostosinho? Peguei ciclano. E a gente converte, mas não fica surdo. Então eu escutei que a conversa era... Passei, pedi meu pão, peguei meu café e falei, eu vou acabar com essa conversa agora. Entrei no meio e falei para ele assim, estão falando de quê? Um rapaz falou, se deixa para lá, pastor. Como é que está a igreja? Porque você tem que definir quem você é. José chegou na casa de Potifar. A casa de Potifar teve que mudar. Com a presença de um, de um, de um, que nunca foi. Só era para as pessoas. Você sabe por quanto tempo eu tive que ouvir e ainda tenho que ouvir que eu sou um palhaço? Porque esse é o título que muitas pessoas me deram. E ainda só que elas não definem quem eu sou. Entendeu? Não é o que as pessoas dizem a meu respeito. É o que eu faço. Entendeu? E hoje, por exemplo, eu continuo sendo um palhaço para muita gente. Mas um palhaço bem sucedido. Quase do circo de Soler. Não é verdade. Irmão, não interessa o que as pessoas vão falar a seu respeito. Você precisa definir quem você é. Ele está lá agora e todo mundo acha que ele é um. Menos ele. José é um cara extraordinário. E você sabe o que é a casa de Potifar? A casa de um homem rico. E você sabe o que ele está fazendo lá? Estágio. Porque lembra? Ele vai ser governador para administrar sete anos de prosperir. Então foi aprender. Tu já ouviu que tu não deve desprezar o tempo das pequenas coisas? Ele foi aprender a gerenciar os recursos da casa de Potifar. E da casa de Potifar ele aprendeu para gerenciar os recursos de uma nação inteira. Tem gente que despreza o tempo das pequenas coisas. O tempo das missões pequenininhas que Deus vai te dar para tu desempenhar. Entra no banheiro da igreja e vê um papel higiênico caído no chão. Você pensa, eu não sou diácono. Não sou zelador da igreja. E Deus está falando, eu só quero saber se você é apto para entender que aquilo pertence à minha casa e não ao pastor e não à igreja. E se você for capaz de colocar um papel higiênico no local, se você for capaz de apagar uma luz que está acesa, você está me demonstrando que é capaz de ir para grandes coisas. Mas se você é capaz de negligenciar pequenas coisas, você não está apto para estar nas grandes. Você está entendendo? José vai aprender a administrar a casa de Potifar. E ela é o estágio para aprender a administrar os sete anos de prosperidade. Mas ele está crescendo, se expandindo. A casa de Potifar é um local bom, sim ou não? Sim ou não? Ele é o criado? Mor, chefe! Uma das coisas mais perigosas nessa vida não é o ruim, é o bom. Porque o bom pode impedir você de alcançar o sensacional. Bom, menino, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Cuidado com o bom, porque o bom é muito perigoso. O bom deixa você medíocre, medíocre não é ruim, medíocre é estar na média. Só que você tem que ir acima da média. Você está entendendo? Você tem que crescer, prosperar. Gente, quem é você? Fala assim, eu sou o objeto de propaganda de Deus. As pessoas têm que olhar para a minha vida e para a sua e falar, o que você tem? Eu tenho Deus. Nossa, mas é Deus mesmo, é Deus. Ou alguém vai falar assim, o que é que tu tem? Você fala, é Deus. Sério? Nossa, menino. Precisa arrumar alguém melhor. Porque Deus não está dando conta da sua vida não. Tem gente ruim mesmo. Aliás, tem gente que faz tanta besteira nessa vida, que o diabo nem precisa ir lá. O diabo fica olhando a vida de umas pessoas e fala, ei, caramba, que legal. Eu vou anotar isso aqui para usar com os outros. É. Esse cara aqui é bom para fazer coisa ruim. Vou arrumar uma vaga para ele aqui no inferno. Não, não. Você está rindo? Mas olha só. Ele agora está lá. E lá é bom ou não? Lá é bom? Bom. Sim ou não? Então, ele quer sair de lá? Quer sair de lá? Então, Deus vai ter que tirá-lo. Entendeu? Porque quando você não quer sair, quer que é mais ficar lá. Deus falou, então, vou arrancar você daí. Você quer ficar no bonzinho? A mulher do Potifar ficou de olho no Zé. Falando, pô, Zé, você é um cara maneiro. Pega eu, poxa. O Zé falou, não, maluca. Eu não posso pegar você, não. Porque o patrão falou que eu podia tomar conta de? Menos de? Você acha que o Potifar falou isso com ele? Não, porque tem coisas que as pessoas não precisam nos dizer. Nós temos que saber que é errado. Tem coisas que as pessoas não têm que nos proibir. Nós temos é que ter princípios para dizer não. O Potifar nunca falou que era para não mexer com a mulher dele. Mas o José falou, seu marido falou para não mexer em tu. Mas a dona era doida. A dona queria o Zé e falou, não, Zé, eu quero você, Zé. Me pega, me pega. E devia ser gostosa, porque era para acabar com o sonho. Mulher feia não acaba com o sonho. É pesadelo. É ou não é verdade? Olha aqui. Olha para mim. Se você está achando que para tirar o sonho de Deus da sua vida, o diabo vai negociar com você com coisas ruins, você está muito enganado. O diabo vai te oferecer coisa boa para ver se você troca o sonho. É ou não é? Se o Zé se deita com a mulher de Potifar, sabe quem ele seria? O medíocre, amante da mulher do patrão. Mas ele falou, não vou pegar. E a mulher me pega. Caraca, mano, difícil, hein? Pegar essa maluca, não. Rapaz, mas estou afimzão. Eu queria que você entendesse isso aqui. Por favor. Não dê uma de super homem nem mulher maravilha. Tu não é da Marvel. Entendeu? Tu não é. Tu tem desejo. Tu tem desejo. Tu tem desejo. Entendeu? Tu é gente. Tu é gente. Certo? Tem gente que gosta da manguaça. Gosta. Então tem que lutar para não beber. Tem gente que gosta do pozinho. Tem que lutar para não cheirar. Tem gente que gosta de... Serol. Tem que lutar. Hormônio não aceita Jesus. É luta. Eu vejo gente que diz assim. Eu não tenho tentação. Tu é... Tu está na terra ou tu é assim integrante de The Walking Dead? Tu é zumbi? Então é maneiro, é maneiro, é maneiro ver uma menina crente, cheia do Espírito Santo, e namorar, e o corpo dela fala, ah... Senhor, estou vendo ele em cima de mim aqui, ó. Ô meu Deus, mas eu sou solteiro. E o Espírito Santo fala, calma, calma, querido, controla isso aí. Isso aí, querido. E você falar, louvado seja o eterno, menino. Nem segura na minha mão, que hoje o negócio está difícil. Vai embora mais cedo, que hoje nós não podemos namorar. Isso é maravilhoso. É ser muito mais gente do que dizer, eu não sinto nada, ô meu namorado. É namorar um menino e dizer, ele nem encosta em mim. Menino. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. O Evangelho de paz, 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 o Evangelho de paz. Obrigado.